E na segunda matéria da série especial sobre a BR-319, vamos mostrar a largada que o Exército Brasileiro realizou levando suprimentos que vieram do sul do país, em direção a Manaus, pela rodovia. Uma missão que durou 37 horas. É em Umaitá que a nossa missão começa. É uma oportunidade de usarmos a estrada, de fortalecer o uso da estrada, uma estrada muito importante. Para a integração e para a coesão nacional. A parte estratégica dela, ligando um importante roubo logístico que é a Porto Velho, também um roubo logístico, a Manaus, que é outro roubo logístico. Então a importância dessa rodovia, para a gente, para o planejador logístico, ela se reveste de imensa importância, principalmente na flexibilidade. As primeiras orientações do dia são repassadas aos militares. Cumpram aquilo que foi planejado. Positividade que vai dar tudo certo. Qualquer situação, aciona pela rede rádio. Está ok? São por volta de 4 horas da manhã. A gente agora segue aqui com o comboio de aproximadamente 21 viaturas e 60 militares que estarão então se deslocando aí pela 319 nesses dois dias. E a gente, é claro, vai acompanhar todo esse processo aqui. Vamos lá? Aos poucos, o sol vai surgindo e com ele as primeiras imagens da estrada com o comboio do exército. Com 60 militares, materiais como medicamentos, alimentos, fardamentos e munições que vieram do sul do país, eram transportados até Manaus para serem distribuídos por todas as bases militares da Amazônia. O trecho de mais de 700 quilômetros aqui da BR-319 de uma Itália até Manaus foi escolhido estrategicamente pelo exército brasileiro. Haja vista que os transportes realizados até a capital do Amazonas são realizados especificamente por aviões e também pelos rios que ligam aqui o estado. Porém, a escolha inédita da BR-319 é justamente mostrar que é-se viável levar suprimentos de um estado para o outro. E em tempo recorde, são dois dias de viagem, apesar dos inúmeros desafios aqui registrados. Mesmo assim, o exército tem se mostrado exitoso na sua operação. Não é sempre que a BR-319 oferece boas condições para o tráfego. Na maior parte do tempo, a rodovia fica assim. Depois de mais de 12 horas de viagem, finalmente chegamos aqui na altura do quilômetro 340, onde os militares, com as 21 viaturas, estão instaladas nesse momento para pernoitar aqui, ao longo da BR-319. Esse local é um ponto estratégico voltado pelo exército brasileiro, justamente para essa noite ser passado aqui pelos militares. Amanhã, a expectativa é que seja concluída essa missão tão importante, que é levar os suprimentos militares e também mostrar a importância da integração da rodovia BR-319 com o restante do Brasil. Amanhã, você confere o segundo dia da Operação Tucandeira, realizada pelo Exército Brasileiro, na BR-319. Daqui a pouco...